Música Aqui pra brilhantar duas estrelas abençoadíssimas por Deus, Zé Neto e Cristiano Ei Vaguinho, bom demais, bom demais estar com você aqui gente Muito obrigado mais uma vez Vaguinho por ter você aqui com a gente Você é um cara que a galera já está cansada de saber já que fora das câmeras, por trás das câmeras também É um cara que conserva uma amizade maravilhosa, é um cara que a gente respeita demais, gosta demais Rapaz, como que Deus tem abençoado vocês, né? É bom que vocês desde pequeno, vocês têm uma origem cristã, uma origem familiar Viu que hoje você chegando com sua esposa, com sua filhinha, esse cavalo também, formado um pai de família, né? E esse sucesso que Deus abençoou vocês mais uma vez, né? Largar das traças, que o Brasil inteiro tem cantado Eu acho que vocês ficam felizes porque não só atrás de vocês, vem toda uma família de Zé Neto e Cristiano Vem toda uma produção e principalmente milhões e milhões de fãs Cara, primeiramente, que bom receber você aqui de novo Eu acho que eu penso comigo e quando eu falo de mim, eu estou falando do Zé também Eu acho que sentido que teria a gente sair para a estrada, viver tudo que a gente vive, voltar para casa e sentir aquele vazio, né cara? Então acho que é muito bom você poder dar uma estrutura boa para a sua família Cara, acho que a melhor experiência que a gente viveu na nossa vida até hoje foi a chegada dos nossos filhos, né? Verdade Eu sempre que posso, estava morrendo de saudade, como aqui está um pouquinho perto de Rio Preto Falei, não, vem para cá, deixa eu ver vocês um pouquinho Eu acho que isso é o fundamental na vida de um homem Eu acho que você ser um bom pai de família e ter um fundamento para o seu profissionalismo vale a pena, né? Então acho que hoje o Zé Neto e o Cristiano, acho que a gente amadureceu muito em pouco tempo Por conta da chegada dos filhos, por conta de tudo isso, né? Então a gente sabe lidar muito melhor com o sucesso Parabenizar a equipe de vocês, que tem a alma de vocês, pessoas simples, humildes Mas agora, até dezembro aí, 31 de dezembro, né? Eu sei que vocês não param, sempre chegando música nova, sempre com coisas novas O que esperar a Zé Neto e o Cristiano até 31 de dezembro, quando o Papai Neu vai falar Ho, ho, ho Bom, cara, com certeza, a gente é muito preocupado, né? Com questão de repertório A gente está sempre, já estamos, já com a base de um repertório já pronto Já para uma nova gravação Com certeza, até o final do ano A gente vai trabalhar todo o repertório que a gente está lançando Desse DVD novo que a gente gravou Mas, com certeza, na virada do ano aí, já pode esperar coisa nova Pode esperar música nova, porque, graças a Deus, nós não dormimos, não Estamos em pé aqui, firme, trabalhando Já tem bastante música boa, travada já A gente já começa a fazer as guias Daqui mais uns dois meses, já começamos a gravar as guias já Para ver como é que vai ser E, logo, logo, chega mais largadas as traças Mais ser o polícia, mas muita moda boa para a galera Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que o que lá a música brinda É, logo, 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 logo Obrigado.